Olha a bichinha da baleia, vem aqui na praia, encalhou e morreu, aqui na pressão dela A bichinha chega a estar com as patinhas vermelhas, ele tá tudo tentando sair, ó, acredito, né? É um filhotinho, mas é grande, vê isso Olha a bichinha da bichinha da baleia, vem aqui na praia, encalhou e morreu, aqui na pressão dela A bichinha chega a estar com as patinhas vermelhas, ele tá tudo tentando sair, ó, acredito, né? É um filhotinho, mas é grande, vê isso O Jornalismo Coragem